A Espanha anunciou pacote de 16 bilhões de euros para compensar o impacto da guerra na Ucrânia. Enfrentando um mal-estar social, o primeiro-ministro clínico espanhol, Pedro Sánchez, anunciou o plano de ajudas diretas de 6 bilhões de euros, 6,5 bilhões de dólares para residências e empresas que incluem subsídios para combustíveis. Síria aprova a lei que restringe liberdade de expressão. O presidente sírio, Bashar al-Assad, promulgou uma lei nesta segunda-feira, dia 28, que prevê uma sentença de seis meses de prisão para sírios residentes no país que divulgarem informações que afetem o prestígio do Estado. O Banco Central do Japão amplia a batalha para defender o limite de rendimentos. O Banco Central do Japão manteve sua batalha incessante pela defesa do teto de rendimento ao oferecer e comprar volumes ilimitados de títulos de 10 anos do governo nesta terça-feira, dia 29. Esse foi o Jornal do Nespec. Se tenham gostado, dá like no vídeo, se inscreva no canal do blog e ative o sininho para receber mais vídeos. Boa noite e até o próximo Jornal. Boa noite e até a próxima.